Música Chamamos a formanda Eduarda Eberhard do 5º ano A para prestar homenagem a família Boa noite a todos É com muita satisfação que faremos uma homenagem aos nossos filhos Quais palavras podemos usar neste momento? Como homenagear pessoas que furam, são e dizer que serão suma e importância nessas vidas? Palavras que eu aprendi agora antes do que fizeram em nós para que chegássemos até aqui Cada um de nós alunos aqui presentes, temos uma história Em cada história, há presença de heróis Que por muitas vezes são parentes e situações difíceis Nós ensinaram também de parte do que aprendemos Quando aparecermos aqui, antes de tudo, tivemos o apoio de vocês Nossos queridos familiares Com vocês, nós aprendemos a organizar, andar, falar, economizar água, apagar a luz, jogar o lixo no lixo Irmos higienizar, escrever as primeiras palavras, aprendemos o que é e A respeitar o não, respeitar o próximo, pedir desculpas, desculpar, pedir perdão, perdoar Aprendemos sobre as dificuldades da vida, sobre felicidade, enfim, tantas coisas Quantas vezes vocês deixaram de realizar os seus próprios sonhos para que as nossas fossem realizadas? Quantas vezes renunciaram às suas vidas para dedicá-las às nossas vidas? Quantas vezes chegaram conosco, sofreram conosco, sorriram com nossas alegrias, Torceram pela nossa felicidade, se orgulharam das nossas conquistas como se fossem suas próprias Por isso estamos aqui, para compartilhar com vocês mais este momento de vitória O nosso muito obrigado por tudo Amamos vocês